E-Cycle, sua pegada mais leve, apresenta O que você precisa saber sobre a fruta noni? De nome científico, o morim da citrifolia, o noni é uma fruta amarelo-resverdeada pertencente à árvore morim da citrifolia. Ela é originária do sudeste da Ásia, mas cultivada mais frequentemente no Tahiti. Além disso, a árvore de noni pode ser encontrada em grande escala em Nicobar, Polinésia, Havaí, Austrália, Pacífico Sul, Idas do Caribe e Andaman e mais alguns lugares em menor escala, como o Brasil. Em outros lugares do mundo, a fruta noni também é conhecida como nonu ou cheese fruit em inglês, que significa fruta de queijo. Ela recebe esse nome porque quando é cortada, libera um odor semelhante ao de queijo. A árvore de noni cresce em diversos tipos de solo e pode atingir de 3 a 10 metros de altura. Em boas condições de nutrientes e água, ela pode florescer e dar frutos o ano inteiro. Quais são os benefícios do noni? A maneira mais comum de consumo de noni é na forma de suco, o que geralmente é misturado com suco de uva. Isso porque ele não possui sabor muito agradável quando ingerido sozinho. Acredita-se que o suco de noni possa trazer uma série de benefícios à saúde. Na Polinésia, há mais de 2 mil anos, o suco de noni é usado como fruta medicinal para o tratamento de doenças relacionadas ao sistema imunológico. Popularmente, o suco dessa fruta é usado para combater bactérias, infecções virais, parasitárias, fúngicas e tumores. Entretanto, há poucos estudos a respeito de seus benefícios. O tradicional processo para a obtenção do suco de noni consiste no armazenamento da fruta em recipientes fechados por 4 a 8 semanas. O suco é obtido por meio da pressão mecânica, pasterização e acondicionamento. Às vezes, são acrescentados alho e pimenta para alimentar a sua suposta eficácia, e o suco de uva para melhorar seu sabor. Um estudo publicado pela Universidade Federal do Ceará compilou algumas pesquisas internacionais mostrando os efeitos antibacterianos, anticancerígenos, antioxidantes, anti-inflamatórios e analgésicos da fruta noni. Além da presença de compostos benéficos, como a vitamina C. Entretanto, estudos foram baseados em testes com ratos e não em humanos. Um outro estudo realizado com humanos, publicado na Weichden Publishing Group, mostrou que o consumo de suco de noni pode causar efeitos tóxicos no fígado, dor abdominal, diarreia e vômito. O noni pode curar doenças. O fruto é comumente utilizado na Polinésia e outros países para tratar doenças como diabetes, câncer, hipertensão e feridas. No entanto, não há evidências científicas suficientes que comprovem sua eficácia. Portanto, se você apresenta algum problema de saúde, não deixe de procurar a orientação médica. Quer saber mais? Acesse a matéria completa no cartão ou na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Então curta. Comente. Compartilhe. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Inscreva-se no canal e ative as notificações. E ative as notificações.